I've got this feeling, I'm feeling you could be the one, I see no reason why I should ever let you go Oi minhas lindezas, então bora pra esse vídeo de maquiagem para o carnaval, eu espero muito que vocês gostem Antes mesmo de começar, eu já vou pedir pra você se inscrever se você ainda não é inscrito e assistam esse vídeo até o final Porque gente, essa sem dúvida é a minha maquiagem preferida aqui do canal, ficou muito legal, eu fiquei apaixonada e tá muito fácil de reproduzir Bom, vamos começar então esse vídeo já passando corretivo em toda a minha pálpebra móvel e fixa, como vocês viram aí no comecinho Eu usei o corretivo da Tracta, faço a correção da minha sobrancelha usando esse triozinho aí da Ruby Rose Que eu sou apaixonada e não largo por nada nesse mundo, deixo a minha sobrancelha bem demarcadinha, bem bonitinha, bem grossa Pra chamar bem atenção mesmo no olhar Venho com a palhetinha da Katerine Hill usando esse tonzinho aí de rosa bem clarinho, só pra dar uma leve profundidade Gente, é uma leve profundidade mesmo, que quase não dá pra ver no vídeo, mas conforme a gente vai usando as sombras coloridas Esse marronzinho assim, ele ganha um destaque e a intenção dele ser bem clarinho é pra ele não brigar mesmo com a sombra colorida, tá gente? Vou usar o primeiro tom laranjinha também da mesma palhetinha e um pincelzinho bem pequenininho de detalhe E começo fazendo ali a demarcação da sombra laranjinha no cantinho da lágrima Arrasto até mais ou menos o meio assim da minha pálpebra móvel E também aplico ali até a metade dos meus cílios inferiores Gente, esse esfumado é o esfumado mais fácil e rápido que vocês já fizeram na vida Vocês vão ver que não tem segredo algum Dou uma limpadinha nesse pincelzinho com essa espuminha que eu comprei lá da Macrylan É ótima, gente, tô viciada E vou usar o mesmo pincel pegando esse tonzinho de rosa bem cintilante da palhetinha da Urban Decay Spectrum Uh, saiu! E vou aplicar ali na metade dos meus olhos, na minha pálpebra móvel Eu aplico várias camadas pra esse rosa ficar bem tenso Ele é lindo, gente, ele tem um fundo assim meio lilás Tem uma cintilância assim puxada pro lilás É a coisa mais linda Venho com um pincelzinho de esfumar que a gente usou marronzinho Pego um pouquinho de marronzinho e dou acabamento ali na sombrinha rosa com laranja Vou usar a mesma palhetinha da Urban Decay Vou pegar esse tonzinho de verde e esse azul E vou começar fazendo um degradê escurecendo ali meu cantinho externo dos olhos Primeiro eu faço a aplicação da sombra azul e verde E depois eu vou vir misturando esses tons pra tirar toda essa demarcação, sabe? Essa marcaçãozinha que fica entre um tom e o outro A gente vai esfumar isso com bastante calma, com bastante delicadeza E vai formando ali um lilás de transição que fica super bonito Fica a coisa mais linda E gente, faz diferença você chegar com essa transição Ao invés de aplicar logo assim de cara uma sombra lilás Fica super bonito e você ainda consegue enxergar aquele azulzinho, sabe? No final, fica lindo demais Eu vou construindo essas camadas Eu vou aplicando verdinho Depois eu volto com rosinha Até chegar no tom que eu quero E até tirar também todas as marcações de sombra Volto novamente com o pincelzinho de esfumar E tiro também toda a marcaçãozinha Sem segredo Como eu tô sem a minha pele preparada Então eu preciso sempre reforçar esse laranjinha ali nos cílios inferiores Eu pego um pincel lápis, um pincel caneta E preencho bem ali embaixo nos cílios inferiores e também no cantinho da lágrima Sem dó, gente Pode abusar mesmo desses tons coloridos Que fica lindo, 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 lindo Agora eu vou usar uma sombra bem sentilente Com um brilhozinho lindo Que também dá Urban Decay Essa se chama Cosmic E vou sempre usar o mesmo pincel Vocês estão vendo que eu tô usando sempre o mesmo pincel, gente? Eu limpo naquela esponjinha E aplico outra sombra e não fica manchada Essa esponjinha é mágica Aplico ali abaixo da minha sobrancelha no ponto alto E também no cantinho lacrimal dos olhos Agora bora pro delineado Esse delineado é babado A gente vai fazer um delineado super básico Um puxadinho de gatinho ali no finalzinho da sombra verde Que a gente aplicou Faço um delineado super básico Super ok Sem segredo algum E pra dar um tchan nesse delineado O que a gente vai fazer? Tacar e pal glitter Tacar e pal glitter nesse delineado, mulher Pra fixar bem esse glitter E não acontecer dele escorregar De ele derreter, de acontecer qualquer coisa Eu vou usar cola de cílios Vou aplicar em cima do meu delineado preto E com um pincelzinho chanfradinho bem pequenininho Eu venho aplicando o glitter Eu já mostrei pra vocês esse truque Aqui no canal já tem vídeo fazendo delineado com glitter É super fácil, gente Sem segredo também Então você vem aplicando em cima do delineado E preenche todo o pretinho com glitter Qualquer glitter que você escolher Qualquer cor, gente É carnaval, é carnaval pode tudo E o glitter tá aplicado Vejam só que lindo que fica Eu vou caprichar na máscara de cílios Eu deixo os cílios assim bem separadinho Bem borboleta Eu optei por não usar cílios postiços Pra não esconder mesmo o delineado com glitter Sabe? Deixar bem o glitter aparente mesmo De ele chegar primeiro antes dos cílios Capricho novamente ali no laranjinha Tanto no cantinho lacrimal Como abaixo dos cílios inferiores Tiro todo o excesso De glitter que caiu no rosto Então bora preparar a pele Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo Pra não ficar muito longo Mas já tem vídeo aqui no canal De como eu preparo a minha pele Inclusive eu quero fazer um vídeo novo De preparação de pele Usando só produtinhos lá da 25 de março Eu dou uma rebocada nesse trem Eu uso bastante primer Principalmente pra você que vai pular carnaval Vai ficar o dia inteiro na rua Capricha no praio Pra não derreter a maquiagem Do novamente uma reforçada no laranjinha Agora que eu passei base e corretivo Ele acaba sumindo mais um pouquinho E não tem problema Gente, é super natural Ele sumiu um pouquinho É só dar uma reforçada depois Agora eu venho com aquele iluminador bafo Que eu mostrei pra vocês Já aqui no canal Lá da China Lá do AliExpress Tem resenha desse iluminador lindo De unicórnio De aurora boreal Aqui no canal E vejam só esse brilho Gente, é um brilho lindo Maravilhoso E eu optei por usar aquele tom Que eu apaixonei Que eu mostrei pra vocês no vídeo Que é um tomzinho assim Meio lilás Com fundo mais rosadinho É muito lindo, gente Olhem só esse brilho E agora Bora pra segunda gracinha Dessa maquiagem Eu vou usar esse fixador Da Contém o Grama E com os dedos mesmo Eu dou umas batidinhas Ali abaixo Dos meus cílios inferiores Ali no ossinho mesmo Da bochecha E ali naquele cantinho O que eu vou fazer? Eu vou aplicar Alguns pontinhos de strass Só pra dar assim Um cheguei chegando Sabe? A gente não quer pouco brilho A gente quer muito brilho Então eu apliquei Vários strass ali No ossinho das bochechas Tanto no olho direito Como no olho esquerdo E deu um tchan assim Na maquiagem Ficou super bonito E olhem só Que lindo que ficou Esse strass Eu fiquei apaixonada E já que eu queria Um pouco mais de brilho Porque a gente nunca Tá satisfeita Eu peguei aquela Sombrinha Cosme Que a gente iluminou Abaixo da sobrancelha E dei uma caprichada Ali naquele iluminado Pra tipo Pá! Quero brilho Então no carnaval Eu vou brilhar mesmo Sabe? Então eu capricho Com essa sombrinha Ali nos pontos altos Do meu rosto No nariz Na pontinha do nariz No arco do cupido Eu capricho Gente Eu taco brilho em tudo Eu quero brilhar Nesse carnaval Entendeu? E o tchan dessa maquiagem Vai ser o que? O batom Eu vou fazer aquele bocão Aquela boca tudo Usando o batom Da linha Bruna Tavares Essa é a cor Karol Que eu amo Sou apaixonada E em cima dessa boca Linda, maravilhosa Eu vou fazer o que? Tacar-lhe glitter Sim! Pra ser aquele aí Aquele bocão mesmo Aquele bocão de carnaval Sabe? Vou tacar-lhe esse glitter Maravilhoso Pink Em todos os meus lábios Eu uso até um pouquinho Daquele fixador Que eu mostrei pra vocês Da Contém o Grama Mas como o batom Ainda tá molhadinho Sabe? Ele já até fixa mesmo O glitter E eu preencho Todo o batom De glitter pink E olhem só Que lindo Só essa boca Gente Já chama atenção Por si só E esse é o resultado Amores Vejam só Esse bocão Olhem como ficou lindo Uma maquiagem super simples Super fácil de fazer Super fácil de reproduzir Não precisa de muita coisa Não precisa fazer nada assim Muito elaborado É só fazer o esfumadinho Caprichar no delineado Usar bastante glitter Bastante iluminador E você tá pronta E é isso Minhas lindezas Eu espero muito 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 Que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça De avaliar o vídeo Aqui embaixo Clicando em gostei De se inscrever aqui no canal Me acompanhar também Em todas as redes sociais E é isso Um beijo Grande pra vocês Com bastante glitter E até o próximo vídeo Tchau